A primeira dama, Michele Bolsonaro, adotou um cachorro e deu a ele o nome de Augusto Bolsonaro. Após a prisão de Fabrício Queiroz, o bichinho de estimação da esposa do presidente, Jair Bolsonaro, foi usado nesta segunda-feira, 29, para alfinetar a maior tensão política do governo no momento atual. Mas como tudo aconteceu, Michele Bolsonaro criou um perfil no Instagram para o cachorro e foi assim que a web tomou conhecimento da adoção. O bichinho de pelos brancos foi resgatado da rua há 10 dias e agora vive confortavelmente no Palácio da Alvorada. Augusto já tem perfil no Instagram, onde são postadas fotos e vídeos do novo mascote da família Bolsonaro. Na biografia do perfil, consta um pouco da história dele. Minha mãe é a Michele Bolsonaro e as minhas irmãs são Letícia e Laura. Augusto entrou no Instagram com uma foto no gramado do Alvorada e a legenda Meu Novo Lar. Em apenas 4 dias, o cachorro de Michele Bolsonaro já tinha mais de 3.500 seguidores. Augusto não é um bom nome. Ficaria melhor Fabrício. Fabrício Bolsonaro Queiroz Rassaf brincou um seguidor. Que lindo Augusto Raras Bolsonaro comentou outro. Música 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 Música